Vestido chemise, saia lápis e macacão. Hoje eu vou te ensinar a mudar totalmente a cara dessas três peças básicas do guarda-roupa, só mudando os acessórios. Para o dia, sobrepõe a chemise a calça jeans skinny, use espadriles sem salto e uma bolsa Versailles colorida. Já para a noite, acenture a chemise com cinto fino, use sandália de salto-agulha e não esqueça a bolsinha de mão de cor escura. Para habilitar a saia lápis de couro para a luz do dia, aposte em tênis jeans e bolsa saco usada na transversal. Dê um upgrade na peça subindo num par de escarpões clássicos, cobrindo-se com uma camisa branca e usando uma bolsa com alça de cristais. O macacão ganha força para sair à noite, combinado com carteira pequena para ser usada debaixo do braço e maxi-brincos poderosos de brilho fosco. Super versátil, o macacão pode ser usado em programas de urnos aberto, com top listrado por baixo e arrematado por oxford metálico e mochila. Pronto! Agora você já sabe como levar suas peças favoritas do guarda-roupa do dia para a noite. Até o próximo Dicas Bárbaras! Não deixe de conferir os créditos das peças e de baixar o aplicativo da TV Vogue no seu smartphone. Não deixe de conferir os créditos das peças e de baixar o aplicativo da TV Vogue no seu smartphone. Não deixe de conferir os créditos das peças e de baixar o aplicativo da TV Vogue no seu smartphone. Não deixe de conferir os créditos das peças e de baixar o aplicativo da TV Vogue no seu smartphone. Não deixe de conferir os créditos das peças e de baixar o aplicativo da TV Vogue no seu smartphone.